e aí e é como é só mas não dá para ver como vai prazer mais um vídeo aqui para vocês entrar aqui para vocês antes de mais nada já que o tuca já me truque o muco dentro desse like compartilha Se inscreve Vem comigo Vem com o Dacho Galera E aí Só Vou estar trazendo Para vocês Mais um vídeo Fantástico Mas para quem não viu Os vídeos recentes Do Dacho Já dá uma conferida Já dá uma analisada Para não perder As novidades E aí também Para quem não participa Dos nossos grupos Do WhatsApp Do Telegram Links na descrição Porque lá Quando o papai YouTube Não manda as notificações Para você De vídeos novos Eu já envio Para lá em primeira mão E você já fica sabendo E já corre Para o vídeo galera Então Bora para o vídeo Galera Vamos para mais um airdrop Agora O airdrop oficial Da Biswap Aquele que eu já trouxe Aqui para vocês Vários outros airdrops E da plataforma também Olha só aqui Biswap oficial Aqui Está aberto aí O round 2 Do airdrop Que nós vamos estar aí Faturando Olha só como é Que vai funcionar galera Para comemorar O lançamento do Hotbit Alocaremos 700 mil Em BSW Coin E esse foi eu Para liquidez E recompensas Na segunda parte Desse programa Iremos premiar As primeiras 7 mil Entradas participantes Válidos Com 100 dólares No valor de BSW Rodada 2 Começa em 30 de junho E vai até aí Dia 28 de junho Então já vamos aproveitar E garantei Porque é limitado Então aí Olha só Como é que vai funcionar Como é que vai funcionar Vamos ganhar 25 BSW Por referência Válida também Olha só Que top Simplesmente Vamos aqui Seguir No tweet Ok Olha só Aqui perto Para você estar Seguindo aqui Só você clicar Já vem aqui Direto para o Biswap E aí você segue Aqui de boa Eu já sigo Desde o primeiro E aí depois Que você participe Desse grupo Do Telegram Desse canal Do Telegram É só clicar Entrar E participar E tem aqui O último post fixado Do Biswap O que é que nós vamos fazer Marcar 3 friends E colocar essas hashtags Aqui É só você copiar Essas hashtags E colar Aqui na danada Coloca as hashtags Marca os 3 friends E você faz O corte tweet Você curte E vem aqui Em corte tweet Que é esse primeiro post Aqui fixado Do round 2 Curte E retweet Vê que você já tem 4 mil Só que olha só Curtida Tem 2 mil E 800 E retweet Só tem 4 mil Então já tem Uma diferença grande Aqui que várias pessoas Vão ser eliminadas Certo Então aí Ainda tem muitas vagas Aí dependendo De como é que seja O sorteio Se sejam os 7 mil Primeiros A estarem tweetando Aqui Então se for os 7 primeiros Então a gente ainda Já vai garantir De agora Já vamos estar dentro Aí Desse grupo Aí Se for nesse método Aí De premiação E aí em seguida Ele deixa aqui Também galera O contrato Se você ainda Não tem aí É só copiar O contrato E adicionar Moeda aqui Na meta Masco Aí na sua Trânsito Alto Ok E aí em seguida Vamos preencher Aqui ó Vamos colocar O nome de usuário Do tweet Que é o Arroba Seu nome O nome de usuário Do telegram E ele quer O link Do retweet Que você fez Foi esse retweet Aqui Marcando os amigos É esse danado Aqui de cima É só copiar Volta E cola Aí ele quer O seu Bip 20 Lembrando que tem que estar Na rede Smart Chain Se você for pegar Da Trust Wallet A sua Bip 20 É a BNB Smart Chain Aquela do fundo preto Você copia Joga E cola E aqui ó O nome de usuário Eu vou deixar o meu aí Para os primeiros Que forem chegando Coloca aí o meu nome De usuário Do telegram E em seguida Vocês já podem comentar aí Para vários outros inscritos Que entrarem E veem Já pegar com o seu E todos saírem ganhando Ok galera E depois aperta aqui Em enviar E aí Sua resposta foi registrada E vamos ficar acompanhando Qualquer novidade Eu trago aqui Para vocês Já deixem esse like Compartilhe Se inscreva Até o meu sininho E Fá Lourdes